olha aí pessoal cheguei no hotel olha o estado da minha roupa completamente molhada deve ter um centímetro de de água na minha bota situação vou ter que fazer uma secagem expressa nela engano a água vamos secar esse aqui botar um papelzinho dentro dela amanhã já vai estar boa se Deus quiser Saudações amigos são Cacará hoje eu vou dar para vocês uma sugestão de como você pode secar seus equipamentos e vestimentas caso você tenha sido apanhado por uma grande tempestade ou tiver tido que atravessar um grande lago ou um córrego ou tiver caído de alguma forma sem querer ou mesmo por necessidade em algum manancial e você se encontra com as suas roupas e alguns equipamentos completamente encharcados vale aí para quem tá por exemplo fazendo uma expedição mais longa e vai parar no hotel numa pousadinha num lugar assim que tem esse tipo de recurso e precisa no outro dia muito cedo já pegar empreitada de novo para poder cumprir o objetivo vou mostrar aqui algumas ideias que eu tenho algumas delas funcionam é claro que também para não vai funcionar para todo mundo por exemplo se você pegar por exemplo o Soutor Takuya grande amigo aí que mora na Amazônia na parte das mais úmidas da Amazônia né ele vai ter dificuldade porque o ar seco ajuda você a fazer esse processo mesmo à noite já ele vai ter noites de chuva de tempestade que vão impossibilitar e inclusive durante o dia mesmo normal mesmo que não esteja chovendo a própria corrente de ar lá é bem úmida aí você tem que pensar em outras soluções que eu vou falar um pouco também aqui nesse vídeo aí veja se você gosta e tomara que isso ajude você a poder se manter se é que continuar dando vida aí para os seus aventuras e suas expedições veja aí E aí O que é isso? Se me amei, olha que beleza. E aí, além de botar o papel higiênico dentro da bota, pra absorver, eu ainda vou ter um ventilador ligado aqui pra ventilar a calça. E assim, permitir que elas, tentar ver se ela seca mais rápido, que é desse jeito que ficou molhado aqui, acho que não é assim, mas vamos tentar. Eu tenho outra bota ali, tá pronta pro uso também. Precisamos de mais um dia, vamos ver se seca. Tchau. 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 Bom dia aí, pessoal. A técnica deu certo, ela secou, foi tudo. Drone, chapéu, máquina fotográfica, controle do drone, a bota, sequinha a calça. Isso aqui tava molhado como se tivesse tirado o tanque, velho, de tanto que nós molhamos. Ó, boa salvação, ó, boa técnica. De um dia pro outro. Ventilador direto, sapecância e o papel higiênico interno. Ó, aprovado, muito bom. E aí